Oi, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui. Em nome da Produtari, e já de antemão, agradecer a presença de todos. Hoje nós temos mais um evento, mais um webinar promovido pela Produtari, com um assunto instigante da teoria das restrições. E eu, antes de passar a palavra depois para os nossos debatedores, eu já queria lembrar que agora, toda terça-feira, nesse horário, a Produtari está promovendo esses eventos. Na semana que vem nós teremos outro evento muito importante também, com o tema, lembrando que aqui é um espaço onde as pessoas vêm discutir os seus trabalhos acadêmicos, via de regra, e com outras pessoas que também têm o mesmo viés de pesquisa. Então, semana que vem nós teremos aqui a presença do nosso colega, diretor da Produtari também, o André Dupont, discorrendo aqui sobre o trabalho acadêmico dele, que trata de estratégia de produção, correto? Então, já estão aí devidamente convidados, é claro que vão receber outros convites formais, mas já estão convidados para isso. Eu sou pantaleão, mais conhecido como Panta, consultor da Produtari já há alguns anos, anos, vamos dizer, décadas, para ser mais correto. E também já de antemão queria agradecer o convite do Ivan, do Junico, o pessoal da Produtari, para participar desse evento. É sempre um prazer enorme, é um assunto do qual eu gosto muito também, gosto de debater sobre ele. E hoje, então, a gente vai ter aqui a presença do doutor Ivan de Pelegrin, que é também um dos diretores da Produtari, e cujo trabalho acadêmico foi sobre teoria das restrições, e ele também vai falar sobre isso. E nós temos a presença do colega Rodrigo Elvangas, da Produtari, que também vai debater, também é um estudioso profundo desse tema, correto? E aí nós vamos promover aqui um debate, eu vou fazer algumas provocações, mas gostaria também já de convidar vocês para usar o espaço aí de comentários aí, das plataformas onde vocês estejam nos acompanhando, para colocar as questões, os questionamentos, os comentários de vocês a respeito do tema, correto? Então, vou passar a palavra ao Ivan e depois ao Rodrigo também, para eles se apresentarem aí. E na sequência a gente inicia aí com a apresentação do Ivan e abrimos para o debate em seguida. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Ivan? Oi, Panta. Obrigado aí por estar conosco. Desculpa aqui, eu estava trocando do telefone para o laptop aqui, que tive que reiniciar minha internet. Bom, prazer enorme, Panta, estar aqui contigo. Muito obrigado aí por estar nos honrando mais uma vez aqui nesse espaço da Produtari. E obrigado também, em nome da Produtari, ao Rodrigo, que está aqui conosco. Bom, como colocou o Panta, eu sou um dos colegas da Produtari, e ator na empresa, trabalhando com a Produtari, na verdade, desde a época do mestrado, por aí, nós estamos falando aí de 98, 99, 97, mas entrei como sócio mesmo em 2004. E justamente eu conheci a Produtari, né? Eu já conhecia o Junico, vim a conhecer o Luiz Henrique, que é outro sócio fundador, quando o Luiz Henrique foi meu orientador de mestrado lá no PPGEP da URSS. E esse papo de hoje, essa dissertação aí, então, tem bastante da mão do Luiz Henrique, do Junico, que também foi co-orientador. Vamos falar um pouquinho sobre PCP, né? E teoria das restrições. Que a dissertação, lá na época, foi o desenvolvimento de um game, de um jogo de computador para ensinar engenharia de produção, mas com foco em PCP, e lá dentro dos vários itens, temas, questões de PCP, a gente abordou bastante questões da teoria das restrições, então, vou trazer esse pedaço aí da discussão, da dissertação para cá hoje. Muito obrigado, então. Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Da mesma maneira aí, sou o Rodrigo Elvanger, consultor associado à Produtari. Muito obrigado pelo convite, Ivan, Panta. É uma oportunidade muito importante, muito legal debater sobre teoria das restrições, né? Um tema aí que eu vim estudando há algum tempo. Me apaixonei na época da graduação, e depois estudei, estudei no mestrado também. Muito obrigado pelo convite aí, dessa oportunidade. Beleza. Panta, você está mutado aí. Se você... não sei se você quer falar mais alguma coisa, ou se vou direto aqui para o nosso quadro. Não, Ivan, eu acho que tu pode, se já estiver tudo pronto aí para tu compartilhar aí tua apresentação, acho que tu pode ir. Só queria ressaltar a importância desse tema da teoria das restrições dentro da engenharia da produção, né? Porque é um tópico que olha os sistemas produtivos de uma maneira um tanto diferente, assim, do convencional, né? E também, por outro lado, ela não é tão estudada assim como deveria ser, mas, felizmente, nós temos alguns grandes estudiosos desse assunto, né? Que dois deles estão aqui conosco hoje, e que traz para dentro da Produtari esse conceito importante, né? Isso faz um diferencial muito grande aí nas competências, né? De auxílio ao aumento da produtividade das organizações que a Produtari tem para oferecer, correto? É isso. Beleza, então vamos lá. Eu vou procurar ser rápido aqui, acho que o mais interessante é o bate-papo que vem depois, tá? Eu acho que eu vou usar uns 20 minutos aqui, e vou passando agora aqui, então, se o pessoal puder compartilhar aí, eu vou colocar em modo apresentação. e acredito que esteja ok aí, agora eu não enxergo mais aí a tela que todo mundo vê, só a minha apresentação, se não tiver ok, vocês me adizem. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente deu o nome aí para o webinar de hoje, Descomplicando a Toque, agradecer ao Taylor aí pela sugestão do nome, e a gente vai falar, na verdade, não vamos falar de teoria das restrições no sentido amplo. O Pantaleão lembrou muito bem, né? A teoria das restrições tem uma gama bastante grande aí de aplicações, mesmo na produção, mas não só na produção. E como a minha dissertação de mestrado, ela trabalhou o desenvolvimento de uma ferramenta instrucional, um game, um joguinho de computador para ensino de engenharia de produção, mais especificamente tópicos relacionados a planejamento e programação da produção, o que eu vou trazer para vocês é aquilo que eu diria, assim, que talvez seja o core, a essência que eu abordei nesse game, nesse joguinho, que foi tentar utilizar aí a abordagem lúdica, né, para ensinar alguns conceitos de teoria das restrições que se aplicam aí a planejamento e programação da produção. Então, é em cima disso que eu vou falar rapidamente aqui com vocês, essa dissertação de 99, na Federal do Rio Grande do Sul. E eu dividi em três tópicos aqui, tá? Primeiro, eu vou falar de indicadores gerenciais, operacionais, né, aquela lógica do Goldro ganho, despesas operacionais e inventário, e a relação dele com indicadores estratégicos financeiros. Depois, eu vou falar sobre o tema do plano mestre de produção e a relação de capacidade versus demanda. E, por fim, as regras de sincronização da produção. O game, enfim, a dissertação, que vai estar à disposição de quem tiver interesse, ela aborda uma série de outras questões aí de PCP também, e que eu acho que não vem ao caso aqui hoje, mas, enfim, tem lá algumas outras conceitos, como... Algumas coisas mais básicas, como o gráfico de Gantt, outras coisas um pouco mais avançadas, como programação backwards, forwards, etc. Mas vamos para o que interessa aqui, que é a questão da teoria das restrições aplicada aí no contexto daquela dissertação. Em primeiro lugar, queria lembrar a vocês aí do nosso amigo Goldro, que, infelizmente, nos deixou em 2011. E, como o primeiro tema que eu abordo lá na dissertação é a questão de indicadores para medir performance do planejamento, da programação, da produção, eu trouxe aqui a lembrança do que dizia o Goldro, diga-me como me medirás e dir-te-ei o que farei. Muito em cima dessa ideia, o Goldro trouxe. Uma seguinte questão, assim, como é que o cara que está lá no chão de fábrica, o operador, o coordenador, o supervisor, mesmo o gerente, que tem uma visão numa grande empresa, assim, do que está acontecendo na sua área, na sua minifábrica, na sua célula, na sua linha, na sua marca, como é que ele vai saber se a decisão que ele está tomando, e aí pode ser uma decisão lá do PCP, que é o nosso caso aqui, como é que ele está sabendo se essa decisão vai ao encontro da meta da organização, e daqueles indicadores financeiros estratégicos principais, do tipo lucro, retorno sobre investimento, caixa. Então, o Goldro diz, olha, é mais fácil a gente trabalhar com um desdobramento, vamos dizer assim, desses indicadores financeiros estratégicos, para alguma coisa que esteja mais à mão, que seja mais tangível para quem está numa determinada operação, numa determinada minifábrica, ou seja, quem está preocupado ali com a eficiência do seu local de trabalho. E, nesse sentido, é que ele trouxe aí, não é? Essa proposta de que seria melhor a gente tomar decisões pensando em como aumentar o ganho, em como reduzir as despesas operacionais, em como reduzir ou qualificar o inventário. O que é o ganho? O ganho é a taxa de geração de dinheiro através das vendas, ou seja, de forma simplificada, é a margem de contribuição sobre matéria-prima, preço de venda menos custos diretos variáveis. A depender da empresa, pessoal, se tem uma empresa que paga o frete para os seus clientes, então, não é só sobre a matéria-prima, porque eu tenho outros custos diretos variáveis aqui, comissão de vendas, fretes, que são aqueles que só acontecem quando eu vendo. Se eu não vender, não acontecem. Se eu vender, eles acontecem. Então, o ganho vem nessa ideia. Cada vez que eu vendo, eu gero algum dinheiro para a minha empresa, que é o preço de venda, o preço líquido de venda, menos esses custos diretos variáveis, que, de forma simplificada, a gente poderia olhar para matéria-prima, eventualmente matérias-primas e embalagem. A segunda questão são as despesas operacionais, que é tudo aquilo que a empresa gasta para transformar inventário, ou seja, os seus ativos, os seus estoques, as suas matérias-primas, working process, enfim, tudo que ela tem lá de inventário, em produtos acabados, que vão ser vendidos. Então, nós estamos falando aqui, se aqui em cima nós estávamos falando de, no ganho, estávamos falando de custos variáveis, nas despesas operacionais, nós estamos falando, fundamentalmente, de custos fixos, que podem ser custos diretos ou custos indiretos, mas são custos fixos. E aí, notadamente, aqui, a gente gosta muito de olhar para a questão de recursos humanos, mão de obra, aumente de obra, como recurso fixo. Se você vender ou se você não vender, está lá. Então, é um custo fixo. E não é... A gente não gosta de apropriar, de ratear esse tipo de custo no produto. O produto não tem culpa se a gente é mais ou menos eficiente no uso da mão de obra. E, por fim, a questão do inventário, que, de forma simplificada, poderia ser visto como os estoques. Mas, se a gente entrar mais a fundo, lá na teoria das restrições, vai ver que o Goldberg considera que tudo aquilo que a empresa investiu, visando gerar vendas futuras, não só estoques, máquinas, equipamentos, etc., acaba sendo classificado como inventário. Para a nossa discussão de hoje, que é planejamento, programação, controle da produção, eu vou simplificar essa ideia aqui. Quando falar ganho, vamos pensar em preço líquido de venda aos menos custos de matérias-primas, despesas operacionais, aquilo que eu já comentei, os custos fixos, diretos e indiretos, enfim. E inventário, vamos pensar em estoques. Pode ser de matéria-prima, pode ser de working process, pode ser de produtos acabados. E a ideia fundamental que o Goldberg coloca é a seguinte, às vezes eu tenho alguns indicadores operacionais, como o OEE, ou o IROG, lá no Gargalo. O cara que está lá cuidando do seu posto de trabalho, ele normalmente vai perseguir a ideia de aumentar a eficiência do Gargalo. Então, se eu quiser saber se esse indicador é um indicador bom, eu deveria pensar o seguinte, vem cá, via de regra, a gente quer aumentar o ganho, reduzir inventários e reduzir despesas operacionais. Se eu aumentar o OEE do Gargalo, eu aumento o ganho? Sim, né? Se eu tenho o Gargalo, porque eu tenho mais demanda por capacidade. Então, se eu aumentar o OEE do Gargalo, eu aumento o ganho. Se eu aumentar o OEE do Gargalo, eu reduzo o inventário? Eventualmente, sim. Sim, eventualmente sim. Não necessariamente, mas eventualmente sim. Especialmente se eu tiver uma lógica de gestão dos Gargalos e não permitir que se criem estoques intermediários, estoques em processo, para além daquilo que a gente dimensiona nos buffers antes dos Gargalos. E se eu aumentar o OEE do Gargalo, eu reduzo a despesa operacional? Via de regra, sim. Porque se a despesa operacional são os custos fixos e eu estou fazendo com que os meus recursos fluam melhor, os meus fluxos de valor fluam melhor, eu estou também oportunizando aqui que a gente possa ter eventualmente melhores custos. Porque imaginem a seguinte situação, imaginem que eu estou tendo despesas com horas extras, que são despesas operacionais, ou turnos extras, que são despesas operacionais. Se eu aumento o OEE do Gargalo, eu posso gastar menos em horas extras, eu posso gastar menos em turnos extras, e isso me reduz as despesas operacionais. Então, a lógica geral aqui dos indicadores é essa, pessoal. Existe uma relação direta desses indicadores com aqueles indicadores estratégicos, financeiros. Se eu aumento o ganho, eu aumento o lucro, eu aumento o retorno sobre investimento, eu melhoro a posição de caixa. Se eu reduzo inventários, também eu melhoro o lucro, eu melhoro o retorno sobre investimento, eu melhoro caixa. E se eu reduzo as despesas operacionais, eu também melhoro caixa, também melhoro o retorno sobre investimento, também melhoro o lucro líquido. Sobretudo porque o ganho e as despesas operacionais também são impactadas pelo inventário. Quando eu diminuo inventários, eu também trago benefícios no sentido da redução da despesa operacional e do aumento dos ganhos. Opa, como que reduzir inventário aumenta ganho? Ora, pensem que eu posso ter um monte de obsoletos, posso ter itens obsoletos lá porque eu fiz superprodução, meus inventários estão muito elevados. Ou que eu estou produzindo lotes muito grandes, estou com muito estoque em processo e não estou percebendo de forma rápida, pronta, que eu estou produzindo peças com defeito que vão virar refúgio. Então, na medida que eu vou baixando os inventários, pessoal, a gente começa a ter menos problemas de obsoletos, menos problemas de refugos, etc. E isso vai impactar lá nas matérias-primas que, por sua vez, impacta no ganho. Então, tem uma série de benefícios trabalhar nessa lógica aqui do Goldratt. E, via de regra, fica mais fácil eu tomar decisões locais ou avaliar se os meus indicadores locais operacionais são bons, pensando na lógica do ganho do inventário da despesa-operação. Muito bem. Segundo capítulo. A questão do plano mestre de produção. Lá no finalzinho, quando eu encerrar, eu vou voltar para essa questão aí dos indicadores, para fazer um fechamento. A questão do plano mestre de produção e a relação entre capacidade e demanda. Para isso, eu quero usar aqui um exemplo bem didático que está lá no jogo. Está lá no game. Imaginem o seguinte, eu tenho entradas de pedidos na minha empresa, eu produzo lá os itens, os produtos A, B e C. E os pedidos, eles vão entrando dia a dia, de forma aleatória. Às vezes, entra um pedido na segunda-feira de um item A, depois entra um pedido com dois B e um C, depois entra um pedido com quatro C, um B e um A, depois entra um pedido só com dois C, e na terça-feira. Então, vai entrando pedidos aleatoriamente, assim que a gente concebeu o joguinho que eu referi. E as quantidades, as combinações de A, B e C são bem aleatórias também. E aí, vem a pergunta, se está entrando todo dia, de forma aleatória, esses pedidos, e eu tenho uma determinada, que são a demanda, obviamente, e eu tenho uma determinada capacidade disponível, como é que é essa ideia do plano mestre de produção, esse macro-sequenciamento? Quantos... O meu lote de produção semanal, de A, de B e de C, ele vai ser mais agregado, para eu fazer menos setups, ele vai ser mais picado, para eu fazer menos setups? Como é que eu, dada a capacidade instalada, e dada uma demanda, como é que eu estabeleço o plano mestre de produção? O tamanho dos lotes, a sequência dos lotes que eu vou produzir durante a semana? Essa é a questão que eu queria trazer para vocês. Então, imagine a seguinte situação, se eu tenho uma determinada capacidade aqui, que está aqui, expressa pelo tamanho dessa barra laranja aqui em cima, e eu tenho a demanda que eu mencionei antes, por semana, 4A, 8B, 12C, eu podia fazer um plano mestre de produção com uma demanda, perdão, com uma sequência, né, de produção bem picada, com bastante setups, eu faço um A, depois dois B, depois três C, depois um A, depois dois B, depois três C, depois um A, depois dois B, e assim por diante. É uma opção. Mas, alguém poderia dizer, não, nós queremos fazer menos setup, queremos aumentar o OE da máquina, ok, então, eventualmente, eu posso fazer menos setups, eu faço dois A's, quatro B's, seis C's, dois A's, quatro B's, seis C's, e atendo a demanda da semana. E poderia vir alguém lá, e dizer assim, não, 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 peraí, um momentinho, nosso indicador aqui, o AEE, ele é mandatório, e nós temos que aumentar o máximo possível o AEE, então, nós vamos fazer o menor número de setups possível, vamos fazer quatro A, um setup, né, oito B, um setup, doze C e C finim. É a outra possibilidade. E aí vem a pergunta, para o cara do PCP, né, e aí, meu amigo, qual é o plano mestre que você faria? Opção um, opção dois, ou opção três? E a resposta é, bom, é, vem a resposta de engenheiro, né, depende. Se a gente tem, e esse depende, ele, ele, ele depende do quê? Da relação de capacidade e demanda, tá? Se eu tenho capacidade suficiente, né, a gente chega à conclusão lá, fazendo as várias cenários lá no joguinho, que no fim do dia eu ganho mais dinheiro e atendo, porque eu atendo melhor o mercado, se eu for para essa opção um. Poxa vida, mas eu tô fazendo um monte de setup, tô fazendo um monte de setup, tô fazendo um monte de setup, mas tenho capacidade para fazer um monte de setup, não é? Nessa opção um, se na segunda-feira, oito horas da manhã, entrar um pedido com um A, um B e um C, aqui no final da segunda-feira, eu já tenho o primeiro C saindo da fábrica, eu já posso atender esse pedido. Se não, se eu for para a opção três, eu só vou atender o primeiro pedido lá pela quinta-feira, ou pela quarta-feira, perdão, né? Porque eu não consigo ter, compor um A, um B e um C tão cedo. Então, essa é a lógica, né, de quando eu tenho capacidade, fazer um plano mestre de produção que use essa capacidade para que eu tenha um fluxo de produção mais nivelado, aquilo que lá no sistema Toyota se chama de rei junca. Porque isso me dá perdas menores, estoques em processo menores, lead times menores, custos de capital menores, e assim por diante. Porém, se a minha realidade não fosse essa, a minha realidade fosse de uma capacidade menor, como está aqui, exemplificado, aí não tem remédio, né? Se eu quiser atender toda a demanda da semana, dentro da semana, eu vou ter que partir para essa opção 3 aqui, aumentar bastante o OE da máquina, fazendo menos setups, para que eu consiga produzir toda essa demanda dentro da minha capacidade disponível. Então, é a relação entre capacidade e demanda que vai dizer para o camarada do planejamento qual é o tipo de macro-sequenciamento que ele faz. Não ainda a nível de ordens de produção para sequenciar o gargalo, mas em termos de lotes de produção, de janelas de produção, que ele vai utilizar para entrar com a família A, com a família B, com a família C de produtos, de tal sorte que ele consiga atender a demanda dentro da capacidade disponível. Então, pessoal, em síntese, em síntese, o que eu queria trazer para vocês, que o joguinho mostra bastante, é isso, né? Sempre que há mais disponibilidade de capacidade do que demanda, o melhor sequenciamento é aquele que minimiza estoques, reduz o lead time, aumenta o giro global, melhora o atendimento, enfim, reduz perdas. Se eu tenho mais disponibilidade de capacidade do que demanda, eu posso me dar o luxo, não é? De fazer bastante setups, por exemplo, e fazer um fluxo mais enxuto, está certo? Mas, se eu tenho mais demanda do que capacidade, aí a coisa muda de figura. Aí o foco deve ser em maximizar a eficiência do fluxo produtivo, para que eu consiga explorar o meu gargalo ao máximo, já que eu tenho mais demanda de capacidade, eu tenho o gargalo, e para isso, eu tenho que subordinar todo mundo ao gargalo, certo? Então, eu vou fazer, no caso aqui, na nossa experiência, aqui lá no game, a gente trabalhava muito com essa ideia de tamanho de lote, de número de setups, etc., né? A forma de aumentar o OEE era reduzir os setups, para que pudesse atender determinada demanda, dentro de uma determinada capacidade disponível. E, por fim, pessoal, fica aquela lembrança, assim, às vezes, a demanda é maior do que a capacidade, mas só em alguns momentos no mês, no fim do mês, aquelas empresas que têm sazonalidade, entra um monte de pedido na última semana. Bom, aí não tem jeito, aí tem que antecipar a produção, aí antecipar a produção, o que eu quis dizer aqui é que antecipar a produção é somente uma alternativa, não é somente uma alternativa, é uma necessidade, né? É uma necessidade. Qualquer empresa faz isso, né? A Toyota faz, todo mundo faz isso. Eu tenho... E é para isso que existe o plano mestre de produção. O plano mestre de produção existe para que eu consiga fugir das CCRs, dos recursos com capacidade restrita, esses primos-irmãos dos gargalos, que são aqueles que em determinados momentos do tempo têm mais demanda do que capacidade, e em outros momentos têm mais capacidade do que demanda. Por isso que eu faço o nivelamento. Muito bem. E aí vamos para o último capítulo, pessoal. O capítulo desce agora para o plano lá da programação da produção, propriamente dito, onde a nossa preocupação central é a sincronização. E aí o que eu trago a acertação é um olhar mais forte para aquelas regras de sincronização da produção que o Goldratt apresenta lá na teoria das restrições. São nove regras. A primeira é nós devemos balancear o fluxo e não a capacidade. Certo? Então, se eu olhar aqui para o meu fluxo, faz oito peças por hora, segunda, posto de trabalho, faz cinco peças por hora, terceiro, posto de trabalho, faz dez postos por hora, o cara do PCP, ele deveria se preocupar em primeiro lugar, balancear o fluxo. Então, fazer uma programação para que a gente tivesse aqui um fluxo bem organizado. A gente vai ver depois, vai definir aqui um estoque ideal para ter antes do gargalo, mas eu não deveria processar no momento em que eu alcanço esse pulmão aqui, eu não deveria processar oito peças por hora aqui, eu deveria processar sim, porque eu estou balanceando o fluxo, eu quero um fluxo dentro do possível enxudo. A segunda é o nível de utilização de um não gargalo não é determinado pelo seu potencial, mas sim por outra restrição do sistema, óbvio, não adianta eu medir a produtividade aqui ou a eficiência desse recurso oito peças por hora ou desse operador que estiver na frente dessa máquina, a produtividade tem que ser oito peças por hora. Se, aqui na frente eu tenho um cara que faz cinco peças por hora. Pior ainda é esse aqui, imagina eu cobrar dez peças por hora para ele se só chega a cinco, né? Terceiro, utilização e ativação de um recurso não são sinônimos. A ideia de utilização é fazer com que ele seja útil. Útil é quando ele agrega valor. Eu não agrego valor produzindo oito peças por hora, eu agrego valor produzindo cinco peças por hora, certo? utilizar é uma coisa, ativar é outra. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado lá com os indicadores, né? O quarto é, uma hora perdida no gargalo é uma hora perdida em todo o sistema, certo? Se eu perder uma hora aqui, nesse cara que faz cinco peças por hora, infelizmente, só vai sair quatro lá no final, independente da capacidade do P1 e do P3. E uma hora salva em um não gargalo é apenas uma miragem. Por quê? Porque não adianta eu fazer hora extra aqui ou fazer hora extra aqui, se eventualmente eu tiver mais demanda do que a capacidade, eu tenho que fazer hora extra aqui. Se eu quiser, se eu salvar horas aqui no P3 ou no P1, isso de nada adianta. A régua número seis, pessoal, diz o seguinte, os gargalos governam tanto o ganho como o inventário. E aqui no meu slide tem uma pegadinha. a pegadinha é a seguinte, o que vocês acham? É o lead time, o tempo de atravessamento maior, grande, que é responsável pelo working process ser grande ou é o working process grande que é responsável pelo ter um lead time grande? Quem é causa e quem é efeito? Ora, para quem já está avançado ou engenharia de produção, a resposta é bastante simples, mas é impressionante como a gente escuta a resposta errada para essa pergunta. Quem é causa e quem é efeito? O Goldratt nos instiga muito a pensar em quem é causa e quem é efeito, porque não adianta eu dar remédio para o efeito, eu tenho que dar para a causa, né? Então, pense em o seguinte, para ilustrar isso aqui, pense o seguinte, eu tenho aqui agora duas peças por hora nesse posto, uma peça por hora nesse posto e uma peça por hora nesse posto. Se eu colocar um item passando aqui, o lead time seria aqui meia hora, mais uma hora, mais uma hora, duas horas e meia, correto? Mas isso porque eu não tenho estoque em processo, né? Porque imaginem que eu tenho aqui dez peças em estoque em processo. Agora, quando eu boto uma peça aqui dentro, eu boto mais uma pecinha para fluir aqui nesse fluxo, ele gasta meia hora nesse posto, fica dez horas esperando essa fila ser consumida, para daí mais uma hora dele aqui, para daí mais uma hora dela aqui. Então, repare, o fluxo é o mesmo, capacidade de produção é a mesma, o produto é o mesmo, o operador é tudo a mesma coisa, só que aqui eu levo duas horas e meia e aqui eu levo mais de doze horas. Então, quem é causa e quem é feito, né? O working process causa. É um working process elevado que me gera um lead time elevado. Isso é muito, muito bacana, assim, explorar isso aqui num game, porque o pessoal se diverte bastante. Para terminar aqui, né, pessoal? Então, a sétima regra, o lote de transferência não deve, muitas vezes, não pode ser igual ao lote de produção, fabricação, né? E o lote de processo deve ser variável e não fixo, a oitava regra. Para ilustrar isso aqui, eu tenho mais essa colocação aqui para vocês. Agora, simplifiquei o meu fluxo, né? Uma peça por hora, uma peça por hora, uma peça por hora, certo? Se eu for produzir oito peças, e o lote de transferência, lote de produção, oito peças, meu lote de transferência é oito peças. Então, eu entro com o lote aqui, oito peças, faz a primeira, segunda, terceira, até a oitava, lastrei oito horas. Aí, eu passo o lote para cá, faz mais oito peças, mais oito horas. Aí, eu passei o lote para cá, faz mais oito peças, mais oito horas, três, oito, vinte e quatro. Então, o lead time total é vinte e quatro horas para que o lote de produção de oito peças chegue aqui no final. Por que o lote de transferência é de oito peças? Agora, imaginem que eu fizesse uma, eu fizesse aqui um outro layout que me viabilizasse e eu ter lotes de transferência unitários. Então, eu entro com o mesmo lote de produção de oito peças, a primeira pecinha gasta uma hora, mais uma hora, duas, mais uma hora, três. Só que atrás dela já vem a segunda pecinha. Então, a cada uma hora, depois que saiu a primeira pecinha aqui, a cada uma hora sai mais uma. Então, se a primeira levou três, faltam sete, mais três, dez. Agora, eu tenho dez horas de lead time. Então, pessoal, mesmo lote de produção, mesma capacidade produtiva, mesmo, tudo a mesma coisa, só mudei a política do lote de transferência, que aqui em cima era de oito e aqui em cima meio de um, e o million time caiu de 24 para dez. Então, essa é a lógica do Goldroth, para facilitar a sincronização, fazer as coisas fluírem mais rápido dentro da fábrica. E, para fechar com chave de ouro, o Goldroth nos coloca que a programação da produção deve ser estabelecida observando todas as restrições simultaneamente. e aí ele propõe a lógica do tambor, pulmão e corda, como maiorística, para a gente fazer a gestão simplificada da fábrica, dos fluxos de valor dentro da fábrica. sendo que o tambor é o gargalo, quando eu tenho um gargalo, eu estabeleço que todo mundo tem que se subordinar ao gargalo, então o ritmo de todo mundo tem que ser o ritmo do gargalo, mas, para evitar que ele pare, caso alguém que está antes dele pare, eu estabeleço aqui a lógica do pulmão, um estoque, eu antecipo um pouco a produção e gera um estoque proposital, dimensionado, qualificado, que não deixa ser maior do que eu determinei, do que eu defini, antes do gargalo. Certo? Também vou desacoplar essa linha de produção depois do gargalo, para caso alguma operação depois parar, eu tenha onde botar as pecinhas que passaram pelo gargalo. E se eu tiver montagem, eu tenho um outro pulmão aqui antes da montagem, para tudo que passar pelo gargalo, encontrar o seu componente para montar aqui e eu rapidamente estar com o produto lá na expedição. Terceiro pulmão do Goldert é lá de produto acabado, para eventualmente eu ter uma produção meio que do estoque, eu tenho variabilidade da demanda, então tem que ter alguma coisa lá de estoque, lá no final, para dar conta dessa variabilidade da demanda. E o último item é a corda, que é como se fosse um cambã eletrônico, eu vou liberando a entrada de novos itens nas linhas, nas cabeças de linha, na medida em que eu vou consumindo os itens, os componentes desses pulmões. Então, essa é a lógica geral do Goldert para que a gente consiga fazer uma programação e uma gestão simplificada da FAP. era isso, pessoal. Meu último slide, eu volto agora para a questão dos indicadores para encerrar. Isso aqui já não é mais da dissertação, isso aqui é para instigar um pouco a discussão. No fim das contas, o que a gente quer é resultado operacional. E aí, eu estou olhando aqui para aqueles indicadores de ganho e de despesa operacional que a gente trouxe lá no início da discussão. Ora, o ganho pessoal é o preço líquido de vendas menos as matérias-primas e essas despesas variáveis de vendas que eventualmente eu posso ter embalagem, posso ter comissão, mas é a coisa que só acontece se vender. Isso tudo vezes as quantidades produzidas. E a despesa operacional são os custos fixos diretos mais os custos fixos indiretos. Então, os custos variáveis estão do lado do ganho e os custos fixos estão do lado da despesa. Certo? E se eu quiser, às vezes as empresas elas estão com problemas de margem, estão com problemas do lado de cá, porque o nível de atendimento não é um diferencial competitivo, então ele não consegue sobrepreço, ele pode estar com itens obsoletos, ele pode estar com refugos, isso aumenta os custos de matéria-prima, ele pode estar programando, produzindo mal, planejando mal, então ele tem fretes extras, multas por atraso, ele pode estar produzindo com quantidades menores do que ele, ele pode ter quantidades menores do que ele precisaria para atender a demanda, então é porque ele está com disponibilidade de itens make-to-stock ou de componentes para o ATO, enfim, porque ele tem sazonalidades e CCRs e não está conseguindo lidar com isso, o plano mestre-produção dele faz um sequenciamento que prejudica a OEE, enfim, tem um monte de problemas aqui que podem impactar negativamente ou nas quantidades ou na margem ou nos custos fixos, diretos e indiretos, como horas extras, fretes extras e tantas outras coisas. Isso que está aqui, pessoal, são temas, tópicos, eu diria assim, fontes de resultado aonde o PCP pode atuar. pessoal de planejamento, programação e controle da produção, se tiver um olhar estratégico para a sua função, pensando que pode impactar no resultado operacional, pode estar atuando tanto para aumentar o ganho como para reduzir a despesa, porque tem todo esse arsenal, vamos dizer assim, de problemas aqui para ajudar a resolver. E é isso que a gente tentava ensinar para o pessoal lá no nosso joguinho do PSP que a gente usou lá na dissertação. Muito bom, pessoal, era isso, professor Pantaleão, professor Rodrigo Wanger, foi o que a gente explorou lá na época. Excelente, Ivan. Excelente, muito bom, Ivan. é um foco na questão produtiva da teoria de restrições, como a gente lembrou, tem outras questões aí que o Golda te trata. Eu vou passar a palavra ao Rodrigo aí, Rodrigo, fazer considerações aí sobre o que o Ivan nos trouxe, ou questões, ou comentários, fique à vontade. Ok, obrigado, Pantaleão. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, Ivan. Excelente ver outros trabalhos sobre teoria das restrições. E você tocou num assunto que logo me brilha os olhos, que são os indicadores de desempenho. Você trouxe ali no início e no final também uma síntese sobre melhorias que se pode fazer. então é muito oportuno para as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que têm acesso então à teoria das restrições. Porque às vezes a gente trabalha, 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 eu digo uma operação, um trabalho, e às vezes parece que não evolui. Mas aqueles indicadores ali, se fizer uma relação sobre os indicadores da TLC com indicadores que a organização está adotando, fazer um plano de fundo, a gente pode descobrir várias oportunidades para ter um alinhamento e poder prosperar, ganhar dinheiro hoje e no futuro. Muito bom o trabalho. Sobre ali a parte de PCP. você teve a parte também de que chegou a fazer a simulação de P&Q, Ivan? Oi, Rodrigo. Eu não abordei a questão de mix ótimo de produção e vendas na dissertação. Então, acabei não trabalhando essa questão que eu te confesso hoje em dia é a questão que mais me atrai. Sério? Mas é aquilo, a gente tem que começar por algum lugar. E aí eu comecei, acho, talvez pelo mais básico da teoria das restrições. Mas com o passar de tempos, com os trabalhos que a gente teve oportunidade de desenvolver aí na Produtai, eu tomei verdadeira paixão por essa questão de como a gente consegue aumentar o ganho geral de uma organização quando você começa a estudar qual é, afinal de contas, o melhor mix de vendas dada uma capacidade de produção instalada, vamos dizer assim, e a ideia lá do P&Q, às vezes você tem um determinado produto que, segundo a contabilidade de custos tradicional, seria mais interessante para vendas e para o ganho geral da organização, não vou chamar para o ganho geral da organização, mas para o resultado geral da organização, quando você faz a mesma pergunta, em vez de usando a contabilidade de custos, usando a contabilidade do TAN, lá do Golda, você chega à conclusão que o melhor não era fabricar o Q, e sim fabricar o P, porque embora ele tenha uma margem menor de preço de venda menos matéria-prima, como ele usa muito menos tempo do gargalo, ele acaba, não é, tendo uma taxa de agregação de valor maior, não é, tem lá, o P lá, gera quatro reais por peça e o Q gera seis reais por peça, só que em uma hora eu consigo fazer cinco P's, cinco P's, e consigo fazer dez P's, então é melhor fazer o Q. Fazer o Q. Reais por hora, ele é melhor. Então, eu não abordei isso lá na dissertação, eu foquei mais no planejamento e na programação, essas decisões aí de P e Q, elas são mais, eu diria assim, tático-estratégicas, para direcionar esforço de vendas, etc., mas eu te confesso que é o que eu mais, que eu mais gosto hoje de exercitar em cima disso aí, porque acho que aí tem muito mais potencial de ganho imediato, eu diria assim, do que nos demais ações que a gente pode fazer. E aí, Ivan, a gente sabe o quanto o potencial da teoria das restrições nas organizações, existem importantes empresas aí ao redor do mundo que aplicam, mas sempre tem aquela incógnita, parece que ela não é tão marqueteira quanto outras metodologias, mas assim, no seu estudo, se pudesse falar assim, qual foi a principal descoberta, assim, na sua dissertação relacionada ao planejamento utilizando a TLC? Eu vou ter que responder a tua pergunta fugindo um pouco dela, Rodrigo, pelo seguinte, a minha dissertação, o objetivo era desenvolver uma ferramenta instrucional para ensino de produção com foco no PCP. Então, quando eu desenvolvi a ferramenta, eu, em seguida, eu fui aplicá-la. Fui aplicá-la em vários grupos de alunos, do mestrado, etc., que ainda não tinham feito lá as cadeiras de PCP, de teoria das restrições, etc. E aí, eu fazia questionários para eles antes, fazia questionários para eles depois, para ver se os caras tinham aprendido alguma coisa depois de jogar o joguinho, certo? E fazia também questionários a respeito de como que eles tinham se sentido, tendo, entre aspas, uma aula lúdica. Então, toda a minha pesquisa, o meu objeto ali de investigação, no fim das contas, era saber, a minha preocupação era saber se o jogo tinha dado certo, se eu tinha cansado o meu objetivo de ensinar PCP e teoria das restrições com um game. Então, as descobertas, agora indo para a tua pergunta, as descobertas que foram feitas, elas foram muito positivas neste sentido. Eu verifiquei, concluí, primeiro, que a aceitação dos alunos era muito grande, muito bacana, muito positiva, comparando, assim, digamos, com outras aulas que os caras tinham tido ou vinham tendo e etc., as manifestações eram muito satisfatórias do uso do jogo. Isso veio a se comprovar no futuro, porque depois a gente começou a usar esse jogo nos cursos da Produtari. Em vários clientes aí da Produtari que a gente fez treinamento, capacitação, etc., a gente usava esse jogo na cadeira de PCP. e acho que muito em função disso, a gente sempre fazia uma medição no final dos cursos, dos módulos, se os alunos gostaram, não gostaram, e eu, como eu usava o jogo no meu módulo, eu sempre era bem avaliado, mas eu acho que era muito mais em função do jogo do que em função de mim, entendeu? Então, o pessoal gostou muito. E do lado do aprendizado também, o que a gente conseguiu constatar foi isso, o pessoal realmente aprendeu fazendo uso do jogo. agora, se você perguntar para mim, Ivan, o que eu descobri, porque, quando eu entrei no mestrado, eu era agente industrial numa empresa, eu já me deparava com as dificuldades do dia a dia de fazer planejamento de programação de produção, certo? Justamente, eu fui fazer mestrado porque eu estava sentindo falta, eu sou engenheiro mecânico, estava sentindo falta de conhecer gestão. e ao mergulhar na questão do planejamento da programação e de exercitar o jogo, desenvolver o jogo, etc., eu diria assim, que os dois aspectos principais que eu aprendi, que eu capturei na experiência, foi essa questão da confrontação da capacidade com a demanda num nível aí intermediário de planejamento, da importância do plano mestrado de produção, principalmente quando você tem mais demanda do que capacidade, ou em algum momento do mês, que o jogo trabalhava muito com essa questão de sazonalidade, né? Ou, de forma mais, digamos assim, orgânica, essa é uma questão. E a segunda questão, assim, que me deu muita atenção é isso que eu comentei ali, da influência da programação na eficiência do gargalo. Então, a primeira questão, a importância do plano mestre, você precisa antecipar para caber tudo dentro da tua, da tua, da tua capacidade, vamos dizer assim, né? Para aprender a trabalhar com sazonalidade. A segunda questão é que isso não é suficiente, porque se você não fizer um bom, como eu tinha setup dentro do jogo, cada vez que trocava do A para o B para o C, tinha setup, se não fizesse também um bom sequenciamento, não havia plano mestre que resolvesse, entendeu? Isso ficou muito evidente, assim, não foi, diria assim, feito de forma proposital, né? Mas acabou ficando muito evidente com os exercícios. Ivan e Rodrigo, eu sugiro agora a gente passar para algumas questões que estão chegando aí do pessoal que está nos acompanhando, não é? Eu vou na sequência aqui da ordem de chegada aqui, até para a gente não privilegiar. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Machado, ele pergunta assim, como programar sabendo que gargalos podem variar a depender do produto? Essa pergunta é para a TIPA. Leonardo, é o seguinte, meu caro, aqui o grande segredo é entender qual é o comprometimento de cada produto na capacidade, entendeu? E tentar fazer com que aquilo que o Ivan comentou há pouco, junto com o Rodrigo, da questão da margem do produto P versus o produto Q, aqui tem uma questão, Tchê, que tem duas formas de tu enxergar, né? A primeira é o seguinte, se eu estou falando que o gargalo, que tem um gargalo, eu estou supondo que a capacidade é menor que a demanda, correto? Então, eu tenho que entender o quanto uma demanda compromete a minha capacidade em função da composição do mix que eu vou considerar aí no médio prazo e depois na programação mais fina, correto? Isso é um ponto. E o segundo importante aqui, e aí envolve uma mudança de paradigma na área de marketing e venda, é eu entender aquela equação econômica que o Ivan mostrou lá de resultado operacional para definir qual é a linha de produto que eu devo tentar privilegiar na questão das vendas, considerando sempre que eu tenho capacidade menor que a demanda. Vou dar só um exemplo aqui, que é um exemplo real, uma empresa real que a gente trabalhou muitos anos atrás e que quando a gente fez a equação econômica do mix de produção calculando as margens de contribuição de linhas de produto, nós descobrimos e eles descobriram que a linha de produto campeão de vendas tinha margem negativa, entendeu? Então, isso aí é um exemplo do que você tem que pensar. Agora, tem uma outra questão que a gente tem que levar em conta também, considerando a tua pergunta, é que isso que a gente às vezes chama de gargalo não é um gargalo, é um outro conceito chamado de recurso com restrição de capacidade ou CCR, quer dizer, ele momentaneamente gera uma perda de capacidade em relação a uma demanda que varia por questões sazonais ou por questões de composição de mix ou por questões de complexidade do processo de produção, não sei se conseguir responder perfeitamente, mas eu vou dar uma resposta na linha do que o Ivan apresentou. Para você fazer essa programação, você tem que considerar aquele passo 9 lá do Goldert, ou seja, você tem que considerar todas as restrições simultaneamente, inclusive as restrições de variação de demanda no mercado, ok? Isso é o que eu diria, não sei se o Ivan e o Rodrigo querem complementar a aula. Eu vou passar para o Rodrigo, mas foi brincadeira que era, a Patinha perguntou. Nós estamos aqui para responder as perguntas das pessoas. Maravilha, maravilha, muito obrigado. Mas agora abro para vocês complementarem, porque, na verdade, eu não sou o maior especialista nesse assunto aqui. Mas foi muito bem colocado, Panta, sobre isso. Isso é muito importante também, ter essa definição do que é gargalo e do que é um CCR, um recurso com capacidade momentaneamente limitada. Eu acho que, até numa linha nessa parte do mix, ter essa parte de estratégia, de onde vai ser a restrição. E a gente tem que olhar o gargalo, a restrição, como algo positivo. Porque, de repente, eu vou complementar, não é bem a resposta, mas eu vou complementando ela, que a gente pode também escolher o gargalo. A gente pode ter o que a gente chama de uma restrição estratégica. Porque, justamente, a gente não quer que ele fique flutuando de um recurso para o outro. Então, apesar de ter os cinco passos de focalização, o objetivo é a gente tê-lo conhecido e que ele seja mantido. Então, acho que aí é uma questão da gente também, se ele está flutuando, a gente tem que aumentar a capacidade protetiva dos demais, para sempre manter o gargalo conhecido. Ok. Eu quero me associar à resposta de vocês dois, acrescentar só mais uma questão. Mas, assim, essa questão... O Pablo dizia o seguinte, se você não tem um gargalo, crie um. Nada melhor do que ter um gargalo. nem que seja teórico, nem que seja assim. A minha fábrica ideal seria assim, se eu tivesse crescimento de demanda significativa maior, aonde é que esse negócio ia engargalar? E aí, trabalhar nessa lógica de fazer todo o fluxo sumir em função daquele item. Mas, é bem verdade, como coloca o Leonardo, que tem algumas fábricas que já estão lá prontas, já estão montadas, não foram concebidas segundo essa lógica. A maioria das fábricas que não é concebida desde o seu início com um pensamento de fluxo enxuto, seja baseado no sistema Toyota, seja baseado na empresa de seleção, elas vão crescendo, assim, às vezes, apalheatoriamente. O cara vai, claro, agora esse mix aqui, esses produtos que eu desenvolvi aqui estão indo bem, tem que comprar mais máquina desse tipo. Daqui o outro ano, a linha vai mal, aí a outra vai bem, aí o cara compra mais máquina daquele tipo, e aí a coisa vai crescendo, assim, e é a realidade, aí você se depara com essa realidade, e ainda por cima com um mix que pode variar, determinado mês é uma coisa, determinado mês é outra coisa, ou porque um setor vai mal, ou porque tem sazonalidade mesmo no mercado. Então, é muito comum a gente encontrar essa situação. Como é que a gente tem trabalhado isso, Leonardo? A gente tem dado um valor muito grande maior do que a literatura, eu diria, dá, maior do que os livrinhos de PCP normalmente dão, para uma ferramenta que é relativamente simples, para um processo, eu diria assim, que é relativamente simples, mas que, via de regra, não é bem feito, que é a análise de capacidade versus demanda. Sabe? você quer fazer processo de SNOP, você quer fazer processo de plano mestre de produção, tudo depende da relação de capacidade versus demanda, o tipo de tomada de decisão que você vai ter é sempre, preferencialmente, a partir do entendimento claro de qual é a capacidade para uma determinada demanda. Mudou o mix, mudou a demanda, pode ser que, efetivamente, aconteça isso que você está colocando aqui, não é o ideal. então, minha sugestão é, dê uma boa olhada no teu processo, que faz esse confronto de gestão de capacidade e demanda. Quem faz isso? Como que faz isso? Quando que faz isso? Como é que vocês orquestram aí na tua empresa, essa discussão da capacidade versus demanda? Essa é a minha dica para partir para um planejamento mestre ou para uma programação se você convive com esse gargalo pipocante, vamos chamar assim. Muito bem, Ivan. Obrigado, Rodrigo. Tem uma outra pergunta aqui do Nelson Cabel. Ele diz assim, de um lado, a gente tem a teoria da agência, aquela teoria que prega que os gestores procuram maximizar o seu resultado pessoal. E do outro lado, a teoria dos stakeholders, que prega que a gente deveria maximizar o ganho das partes interessadas. Aí ele pergunta, até você poderia potencializar ganhos com foco a partir do mercado? É. Até você poderia potencializar ganhos com foco a partir do mercado? Olha, eu vou arriscar aqui, Nelson, uma resposta, eu não sei se eu vou exatamente ao encontro da tua expectativa, mas quem sabe os meus colegas complementam depois com outras perspectivas aí. Atualmente, a gente vem trabalhando bastante essa questão de olhar para o mercado, seja ele potencial, seja ele real, e com esses conceitos de teoria das lições, em especial aquele que o Rodrigo chamou atenção aqui, do probleminha do P e do Q, que em última análise é buscar qual é o mix ótimo, digamos assim, que olha para o mercado, mas também olha para a fábrica, certo? E aí, o que a gente tem feito? Se a fábrica tem mais demanda de capacidade, como colocou o Panta, tem um gargalo real, a gente vai em cima desse gargalo real, olha lá a taxa de agregação de valor de cada produto por minuto nesse gargalo real, e a partir disso começa a fazer exercícios para o pessoal da área comercial, olha, teu mix do orçamento ou do ano passado ou o que você planejou para o próximo quadrimestre é esse, e isso com base na tua capacidade, olhando para se não tem restrição de fornecedores, te dá um ganho de tantos milhões por semana. Se você deixar uma folga aqui de mais ou menos 10% nesse mix, os 8 milhões viram 9. Se você aumentar essa folga aqui nesse mix para menos 20, mais 20 em relação àquilo que você especificou, os teus 9 viram 10. E aí, começa a discutir até que ponto, com o pessoal da área comercial, de fato, existe essa flexibilidade para eles direcionarem vendas mais para um lado ou mais para o outro, mas sempre mantendo ativos as restrições de mercado que os da área comercial dizem que tem que ter, porque às vezes tem produto com margem negativa, como falou o Panta, mas o cara vai lá e mostra por A mais B que se não tiver aquilo no portfólio dele, o cliente não compra, o cliente quer comprar 10 produtos, ele só compra 10 se tiver os 10, se tiver só 8 ele não compra, e aí tem que ter 2 lá no portfólio que dá prejuízo, mas no cômputo geral, olhando para essa tua ideia aqui do ganho geral, que eu não sei se enquadraria aqui na teoria do stakeholder, me parece que sim, porque aí eu estou pensando aqui nos acionistas, estou pensando na empresa como uma máquina de gerar dinheiro para quem investiu nela, se for para esse lado do pensamento, a gente consegue fazer alguma coisa, aí se não tem gargalo, meu querido, aí é como disse o Rodrigo, aí a gente elege um, então o gargalo ideal dessa fábrica, teórico dessa fábrica, se subir a demanda, vai ser esse aqui para esse mix, e essa análise dá para sofisticar, agora a gente está começando a fazer esse tipo de análise com elasticidade de preço, então eu digo lá, olha, você pode aumentar em até 10% a demanda desse produto, mas você tem que dar desconto de cada 1% de aumento de demanda, tem que dar um desconto de 1% lá na margem, então tem sofisticações para fazer, mas isso é muito, eu diria assim, uma visão de quem saiu do mundo do custo e foi para o mundo do ganho. Ok? Eu gostaria de complementar, o Ivo colocou ali muito bem, e até complementando a resposta ali do Nelson, eu diria que utilizar a TLC para potencializar o ganho olhando o mercado, as empresas que se apropriam disso, desse entendimento, isso é uma grande vantagem competitiva, porque eu acho que eu entendo que isso sobe no nível estratégico para pensar assim, para qual mercado eu vou, qual mercado eu vou explorar? Então, ali você já tem uma análise dos ganhos, e de como você pode potencializar a sua restrição, se ela for interna, trazendo melhores ganhos para a organização. E se for externo também, um pensamento até de médio e longo prazo, onde é que estão os maiores ganhos que eu posso obter? Então, eu acho que perfeitamente a TLC pode ser utilizada e é uma grande vantagem competitiva a empresa que se apropria desse conceito aí. porque só lembrar e complementar o que vocês falaram o conceito da meta da empresa do Goldert. A gente costuma dizer que o Goldert diz que a meta da empresa é ganhar dinheiro, mas se a gente ler com cuidado o livrinho dele, a gente vai ver que é o seguinte, a meta da empresa é ganhar dinheiro através de vendas, aumentar a satisfação dos clientes e aumentar a satisfação dos empregados. e aí ele inclui também, depois, mais adiante em outros trabalhos, a questão de fornecedores e toda a cadeia. Então, isso é importante a gente ter em mente. O Júlio Mazarolo, grande Júlio, prazer tê-lo aqui conosco. Quais são os principais armadilhas quando se estabelecem indicadores de desempenho? Amanda, eu sou obrigado a repetir, eu sou obrigado a gente. Júlio, muito simples, tem que lembrar o seguinte, os indicadores, eles têm que levar a empresa para ótimo global. Pronto, essa é a resposta que eu te dou. Se eu tiver um indicador que privilegia um ótimo local em função do ótimo global, esse indicador é uma armadilha que tem que tirar ele do sistema. Vou dar um exemplo também real. Tinha uma empresa, fabricava grandes estruturas e tal, e o indicador deles era a produção de tonelada de aço por mês. O que que acontecia? O cara chegava no dia 29 do mês, ele tinha lá duas vigas programadas, uma de 15 toneladas, outra de 5. Qual a taxa que ele colocava na linha? A de 15. Evidentemente, ele tinha que bater a meta dele com o indicador dele e a tonelada por mês. O que que acontecia? A viga mais leve era para ser entregue segunda-feira, e apesar da outra segunda-feira, e aí os caras chegavam lá para montar as estruturas e as coisas não estavam completas. Então, esse é um exemplo típico de indicador de ótimo local. Por quê? Porque tonelada por mês dá uma ideia de custo unitário menor. O cara vai entender que gastou, fabricou mais aço no mês e o custo ficou menor. Essa é a grande armadilha. E como é que eu saio dela? Eu tenho que fazer aquelas três perguntas que o Ivan colocou. O meu indicador, ele aumenta o ganho? Sim. Ele reduz inventário? Sim. Ou ele reduz despesa operacional? Sim. Mas a grande jogada aqui é que a pergunta inicial é ganho e não custo. Não despesa operacional nem inventário. Se aumenta o ganho, eu tenho que olhar com carinho para esse indicador no que se refere. Porque pode ser que ele aumenta o ganho e aumenta a despesa operacional, mas o aumento do ganho compensa o aumento da despesa. Percebeu? Essa é uma armadilha que muitas vezes isso é o pulo do gato da saída do mundo dos custos para o mundo dos ganhos, como disse o Ivan. Correto? Então, te diria, Júlio, que essa é a forma de tu escapar dessa armadilha de indicadores. Pensar em ótimo global. Sempre. Ok, Rodrigo e Ivan? Algum complemento? Você só estava lembrando aqui para fazer um projeto uma vez na frase e que você aplicou isso lá. A gente tinha que dar uma revisada nos indicadores deles lá. A gente estava desenhando o sistema de produção frase. E você aplicou isso lá. Então, pegou uma gama de indicadores e foi testando um por um. Tinha uma tabelinha, indicador de um até 20, e aí tinha lá a coluna. Se eu seguir esse indicador, ele vai me levar para aumentar o ganho? Sim ou não? Para reduzir a despesa do canal? Sim ou não? Para reduzir o resultado? Sim ou não? E aí, quando tinha três sims, a gente dizia, pô, esse indicador é muito bom. Excelente. Quando tinha dois sims e um não, esse indicador aqui é só bom. Quando tinha dois não e um sim ou três não, porque tinha indicador e tinha três não também. Sim, às vezes tem três não. Outro exemplo de indicador, Júlio, de ótimo local é comissão de venda. Os caras normalmente pagam comissão sobre faturamento. Não é? É diferente, por exemplo, de empresas aí como a Natura, esse pessoal que vende. Eles pagam comissão para as vendedoras baseadas na margem de contribuição de cada produto. Então, é diferente. Isso muda completamente a lógica, não é? Mas é isso. A Morgana Georgia está perguntando onde é que ela encontra a dissertação. Isso aí depois, acredito que o nosso colega Taylor aí vai colocar um link aí para ter o acesso, não é? É isso aí. O Vitor Rezende, grande Vitor, grande Vitor, prazer tê-lo aqui também. O Vitor Rezende é professor de engenharia da produção na PUC de Goiás, eu tenho um carinho especial por ele. Aí ele pergunta o seguinte, a relação entre o passo de explorar a restrição e o passo de elevar a restrição, quer dizer, qual dessas gera mais resultado? Ivanzinho, Rodrigo, são aqueles cinco passos da TLC, né? Eu vou usar uma colocação aí de engenheiro, né? Depende, né? É uma questão de caso a caso, né? O que eu poderia contribuir com a resposta é que a gente tem que pensar assim, utilizando cinco passos de focalização, o explorar a restrição é o segundo. Os três primeiros são três passos que a gente pode numa implementação, são três passos que a gente consegue obter um resultado com baixo investimento, nenhum ou baixo investimento, né? Costuma-se dizer que é a busca pelas capacidades ocultas, onde a gente consegue melhorar sem nenhum ou pouco investimento. Aí a questão de elevar a capacidade, aí já é um... vai ter um investimento, né? Aí tem que fazer uma avaliação do payback ali se vale a pena ou não, né? Na mesma linha, né, Vitor? A experiência mostra, sim, que um dos fatores aí que vai dizer pô, essa empresa aqui a gente tem que trabalhar mais forte aqui no passo 1 e 2 ou essa aqui... É o grau de maturidade que a empresa já está, sabe? Às vezes a empresa já tem um grau de maturidade relativamente elevado e já chegou num determinado nível de utilização dos seus recursos que já está na hora de investir em aumento de capacidade, em elevar a restrição. Lembrando que, às vezes, a restrição não está dentro da empresa, às vezes a restrição está no mercado, né? Quando eu olho uma empresa que tem mais capacidade do que demanda, a restrição está no mercado, está em vendas. Enfim, então, eu diria isso, né? Reforçando o que o Rodrigo disse, né? Depende. Uma das coisas que eu acho que influencia isso é o grau de maturidade que a empresa está. E só mais um comentário. Veja só, essa questão aí de mix ótimo de produção e vendas, que aí eu escolher se é melhor vender mais o P ou vender mais o Q. Para você chegar à conclusão de qual é o teu melhor mix de produção e vendas, você só precisa do passo 1 e do passo 2, dos 5 passos de melhoria contínua da teoria das ações, de focalização da melhoria das ações. Com esses dois passos, localizar o gargalho e explorar o gargalho, você resolve o problema e qual é o melhor mix de produção e vendas. muito bem. Temos uma outra questão aqui, Ivan, do Kenny, que eu, Kenny Dudu. Empresas estão utilizando o IVA, EVA, economic value, que considera todos os gastos como folha salarial, impostos, multas, etc. Será por isso que os produtos custam o dobro dos valores? É contigo, troço econômico e eu estou fora. desculpa aí, deixa eu ler de novo a pergunta aqui. Projetos dos carros modernos? Não, não, é antes, é antes, Ivan, é uma... Ah, é por isso que eu estava me atrapalhando. Isso, é. É um quando ele pergunta sobre o EVA. Empresas estão utilizando o EVA, que considera todos os gastos como foi salarial em próximos excessos. Será que isso os produtos custam o do... Kenji, eu te diria o seguinte aqui, o mais comum é isto, né? É a gente ter os métodos de custeio, às vezes, até por uma questão de obrigatoriedade legal, fazendo rateio. não é? É... Essas... Nossa experiência diz que esses métodos de custeio, eles, embora tenham a sua aplicação e a sua necessidade, eles não são as melhores abordagens para determinadas decisões, para determinadas questões, não é? Eles, via de regra, não são a melhor abordagem para você quando você busca o ótimo cobal, que foi a questão que o Panta colocou. Esse exemplinho do P e do Q aí, uma pena que eu não trouxe ele, mas ele deixa isso muito claro. Se você vai selecionar um determinado mix de produção pelo custeio ABC ou seja qual for, qualquer um deles que use rateio, você pode cair numa armadilha que é chegar à conclusão que a margem de contribuição daquele produto é melhor do que a de um outro produto, mas quando você entra de fato para dentro do problema e olha essas especificidades, qual é a taxa de agregação de valor por hora no gargalo etc e tal, você pode chegar a uma conclusão diferente. Então, eu te diria isso, depende de qual é a decisão que você quer tomar. Eu sugiro fortemente, fortemente que você sempre teste uma contra a outra. Agora, nós estamos passando por isso em uma empresa. a empresa acabou de sair de uma de uma abordagem de custeio e migrar para outra porque trocou o ERP e aí o novo ERP usa custeio ABC etc e tal e aí o cara me disse o seguinte, pois é, e agora? Mudou toda a margem de contribuição dos meus produtos, aqueles que davam lucro agora dão prejuízo, aqueles que davam prejuízo agora dão lucro. Eu falei para cá, esquece tanto a anterior como essa. vamos olhar a margem de contribuição, vamos fazer a curva ABC dos teus itens, margem de contribuição por minuto no gargalo. Preço, líquido de vendas menos custos diretos variáveis. E aí cruza isso que tenho certeza que vai dar diferente da primeira curva ABC que você tinha com o método de custeio A e vai dar diferente da segunda curva ABC que você tem com o método de custeio B. E é a que é a mais inteligente para tomar decisão a respeito de no que nós vamos investir. Muito bem. O Isaac Silva pergunta assim, professores, resumindo, ter um ERP com uma base de dados completo, tempo, setup, processo, produto, etc., daria 99% de assertividade no PCP, correto? Eu acho que eu vou decepcionar o Isaac agora. Como diz o nosso CEO, o Junico, não existe melhor PCP do que um layout bem feito. Se o layout for bem feito, se o projeto de fábrica for bem feito, a demanda por PCP cai 50%, 60%, 70%. Primeiro ponto, projeto de fábrica bem feito torna a vida do PCP muito mais tranquila e útil, e útil, porque aí os caras começam a se preocupar com o que realmente interessa, que é o ótimo global. O cara começa a enxergar qual é o ótimo global, porque às vezes o troço é tão complexo, se perde, não tem jeito. Então, essa é a primeira consideração que eu faria. A segunda que eu faria é o seguinte, é muito importante você ter dados acurados, mas não necessariamente você precisa ter dados acurados de todos os recursos se você quiser fazer funcionar bem uma heurística de programação fina da produção, seja com um software, um APS, seja sem software. Se você tiver um bom conceito de fábrica, se você estiver usando, por exemplo, a lógica da teoria das restrições para estabelecer o fluxo produtivo, identificar o gargalo, eu quero que o gargalo seja aqui, eu vou programar a minha fábrica considerando que o gargalo é esse recurso, porque é o mais caro, porque é o mais... Sei lá por quê. Está certo? Ali você precisa ter muita acuracidade e fazer a gestão a partir daquele ponto. Precisa ter muita acuracidade. Então, esses recursos com restrição de capacidade, os que são críticos, aí tem que ter bastante acuracidade. Essa é a minha... minha percepção, assim, é o meu entendimento a partir da experiência. Às vezes, a gente entra numa empresa que tem uma APS, um pre-actor da vida, que a modelagem foi feita assim e pegando 70% das máquinas da empresa. E aí, não há Cristo que faça funcionar esse negócio. E o resultado que sai lá da programação é quase tão ruim quanto o que entrou. Porque manter essa base de dados enorme, acurada, é muito difícil. Aí, eu vi casos de empresa onde o cara pegou e desinstalou esse negócio e instalou de novo, só que, em vez de instalar em 70% dos recursos da empresa, ele instalou em 20% dos recursos da empresa. E a coisa funciona que é uma maravilha. Só fazer uma consideração aqui, né, Ivanzinhos? Por exemplo, se eu tiver uma linha com cinco recursos em sequência, independente, e eu colocar uma eficiência de 95% em cada um deles e garantir qual é a eficiência final dessa linha? 95%? Não, é 0.95 elevado a 5ª, isso vai dar 77%, mais ou menos, de eficiência, correto? E o que acontece se eu garantir 99% de acuracidade no gargalo dessa linha? Digamos que ela tenha um gargalo, eu vou ter 99% de eficiência nessa linha, porque o resto dos recursos não precisam ter essa eficiência, a eficiência dela, é claro, estou considerando aqui que vou programar essa linha em função do gargalo, correto? Então, isso é complementando aí o que eu diria. e tem que considerar também, não é, Isaac, uma questão, depende também da questão da demanda, se a demanda flutua muito em termos de volume e mix, é uma coisa, se a demanda é mais tranquilinha, mais comportadinha, é outra história, então, isso também tem que ser levado em conta, muitas vezes, só o PCP não dá conta de resolver esse problema, eu tenho que ter também uma ferramenta de gestão da demanda, de previsão de demanda, etc., com modelos matemáticos bem construídos, para eu errar menos, eu vou continuar errando na previsão, previsão é sempre, é sempre sujeita a uma margem de erro, mas se eu construir um modelo de previsão bem construído, também eu vou resolver parte desse problema, porque ele vai ser um input importante para um plano mestre, para uma programação, aí um planejamento já de médio prazo um pouco melhor, correto? Ok? Não sei, Ivan, a gente está indo para os finalmentos, eu tenho que ir ainda, tem mais uma pergunta do Ken aqui, que ele pergunta, mas... Tem uma do Cássio Augusto ali? É, do Cássio Augusto, que ele pergunta assim, no conceito, se não tiver um gargalo, crie um, em qual etapa seria melhor ter esse gargalo no começo, meio ou fim do processo? Se me permite, eu respondendo essa pergunta, o que eu diria para o Cássio, para todo mundo, uma das ferramentas, assim, auxiliares para identificar se é no começo, no meio ou no fim, é a análise VAT, porque depende da classificação do fluxo, é recomendado no início, no meio ou no fim. Vou dar um exemplo, o Panta acabou de comentar que a eficiência, vamos por 95% em cinco postos de trabalho, chega no final, a eficiência cai. Ele comentou de um ciclo simples, o ciclo do tipo, o fluxo do tipo I. como ela vai caindo, de repente, seria interessante colocar o gargalo no meio, porque quando ela vai caindo, no momento ali, tu sobe novamente, tu parte novamente lá do 100 e vai adiante até o final. Esse é um ponto. Vamos supor, se tem uma classificação de fluxo do tipo V, onde tem muitos pontos de convergência, por exemplo, uma montagem de um avião. geralmente, o próprio cenário já vai mostrar que vai ser na linha de montagem, que é no final, onde vai estar localizado a restrição. Então, vai depender do tipo de fluxo que se tem no processo, na operação, vai definir se vai ser mais no início, no meio, no fim. Eu queria fazer uma complementação aqui, mas a questão do Rodrigo é mandatória. O fluxo é convergente, é montagem ou é desmontagem? Estamos falando de um frigorífico, de uma petroquímica, que aí eu entro com um produto e saio com um trocento lá no final, o gargalo vai ser no começo. Se é convergente, se eu vou ter montagem lá no final, eu gargalo ainda lá para frente. Agora, vamos pegar esse exemplo do Panta. Eu tenho uma célula específica, uma linha específica menor. Além dessa questão que o Rodrigo falou, que o desacoplamento ali no meio, que o Panta colocou, que aí eu faço o gargalo trabalhar 99 e como eu desacoplei a linha, no final sai 99%. Eu colocaria mais duas ideias para pensar. Primeira, se você tiver um equipamento muito caro em relação aos demais e você colocar esse equipamento com o gargalo, o investidor vai ficar muito feliz, porque aí o retorno sobre o investimento vai ser maior. Se você quiser maximizar o retorno sobre o investimento do acionista, o gargalo tem que ser no recurso mais caro da empresa. A segunda questão que eu colocaria é o seguinte, idealmente também o gargalo é num recurso que tem mais estabilidade, que tem pouca variabilidade, que de preferência uma linha, um forno contínuo, uma coisa assim estável, sabe? com velocidade constante, que o tempo de ciclo não muda muito, sabe? Esse é o ideal, assim, pouca variabilidade, esse é o ideal. Mas nem sempre o mais caro é o que tem pouca variabilidade, então, aí tem que olhar casa a casa, como disse o Rodrigo. Mas são dicas para olhar, recurso mais caro, recurso com menor variabilidade, são sempre alvos, assim, para quando a gente tem que eleger um gargalo. Muito bem. Ivan, eu acho que estamos aí no nosso horário, nós ficamos devendo uma pergunta aí do Ken, mas depois a gente dá um jeito de encaminhar essa resposta aí por e-mail, não é? Eu queria, então, passar aí para as despedidas de vocês dois, para a gente encerrar já o nosso encontro. Rodrigo? Não, agradecer o convite novamente, foi muito bom esse bate-papo aí, e fico à disposição aí para demais dúvidas, estamos à disposição aí. Legal. Bom, obrigado a todos pela presença, pela participação, Rodrigo, Rodrigo que fez também uma dissertação de mestrado em cima de teoria das restrições, só concluiu no ano passado, não foi isso, Rodrigo? Já está convidado para vir conosco aqui noutra ocasião aí para relatar essa tua pesquisa aí, que eu já tenho uma ideia de como é que é, você já me falou, achei fantástico, está convidado. Panta, obrigado também aí pela condição aí hoje. Ivan, agradeço agradeço a você, a produtária aí pelo convite, mais uma vez, sempre generosa aí comigo e agradeço aí também a companhia do Rodrigo aí nesse trabalho. E finalizando aqui em nome da produtária, agradecer aí a presença aí de todos que nos acompanharam aí por esse mundão afora, correto? Um grande abraço para todos. E a dissertação está à disposição, pessoal, se já não tem o link aí no chat aí do YouTube ou do LinkedIn, só fazer contato conosco.